Pirinaicos Móveis Sob Medidas. Você vai ver agora mais um trabalho que eles acabaram de executar. Só que, Jordi, a gente tira um pólio entregar o nome. Porque isso aqui é surpresa. Tem uma pessoa que é o dono desse apartamento, tá fazendo pra uma outra pessoa, vai entregar prontinho. Se a gente falar, vai entregar. Quebra a graça, né? Então, mas a gente fala do móvel, tá? Eles aproveitam o espaço total pra você, o orçamento sem compromisso, né, Jordi? Isso aí. Não cobra nada? Não cobramos nada. Fazemos o projeto, a pessoa se decidir fazer, faz, se não, não tem problema. Aqui você colocou até essa mesa aqui, como é que chama essa mesa? Essa mesa é dobrável. Dobrável. Mesa basculante. Legal. Então, usa a hora que precisa, depois volta pra parede. Volta aí que tem toda a utilização do espaço, né? Exatamente. Aqui, você utilizou dobradiça importada. Italiana, de acinox. Fórmica texturizada. Detalhe em poste fórmica é a porta arredondada. Certo. Que tá aqui nos cantos, ele vai mostrar agora. Completinha. Completa, prontinha. E o dono dessa casa, que a gente não pode falar o nome dele porque ele tá fazendo uma surpresa, pagou em quantas vezes? Pagou em seis pagamentos sem juros. Sem juros? Sem juros. Ato 30, 60, aí vai. Até 150 dias. Até 150 dias. Isso. Legal. Olha que moleza, hein? Condição de pagamento pra você. Agora, passa por aqui e vai até um dos dormitórios que eles fizeram, tá? Esse aqui você fez em que acabamento? Esse em pau marfim. Pau marfim? Isso. Bem bonito, né? Ficou bonito. Também utilizando espaço total. Você fez uma cama embutida, é isso? Nós fizemos o projeto primeiro, né? Aí fizemos a cama, o armário em cima da porta. Tudo em madeira pau marfim. Com detalhes também, puxadores de aço e nós, corrediças nas gavetas. Tudo maciço. Olha aí, vou mostrar só o detalhe. Olha a espessura dessa madeira aqui. Olha que coisa super resistente. Maciça mesmo. Pode subir 10 pessoas aí que não tem problema. Eu vou subir, pronto. Não tem problema. Não tem mesmo? Não tem problema. Subi, legal. É isso aí. É só você ligar, eles vão atender você com todo cuidado. Vão fazer o projeto. Se você não gostar, modificam o projeto pra você até que você goste. Exatamente. De segunda a sexta, às 8h às 18h, no sábado e domingo, das 9h até às 17h, na Rua Nogueira Martins, 287, na Saúde. O telefone é? 5585-1445. Pirinaicos. Vem. Vem pra cá.